Eu sou desconhecido, mas vem reparar aqui no fundo da minha alma, mano É, vai te assustar, porque aqui, rapá, vê se vê se surpreende Quando o tormento é grande, vai amuzir a tua mente Aqui que é consciente, tô meio alienado Tô nervoso, meu irmão, porque é minha primeira vez aqui chegado Vai tá ligado, é consciente, esse é o foco, tô chegando Na minha mente, vou mostrando quem eu sou Vai mostrando quem é sou e provando da vivência Eu não olho pra tua alma, não tenho da penitência meu olhar Mesmo que fala enquanto hoje, vou ter que explicar Volta quando eu for um motoqueiro pra matar Mesmo que cê fala assim, e essa que é a certeza Sou um motoqueiro, mas o meu pacto é com a letra Mesmo que convoca e eu arranco tua cabeça Não olho pra tua alma, o labirinto é na cabeça O seu motoqueiro com o olhar da santidade Você repara na alma, mas não repara a carne, é que a verdade Mas desse jeito, em carne, é que é só função Nos pecados da carne, é que eu procuro a minha redenção Não, não, hoje cê fala por isso que pra mim você não é cruel Fala do corpo da alma, pena que eu levo o ouro pro céu Mesmo que fala assim, né? Fala que o ouro só fica na terra Mano, então eu te provo que embaixo vai viver nela O ouro que vai pro céu, eu vou te explicar Sabedoria de Abraão, que lá eu vou me guardar Mas de frente se lembra, porque essa é a minha visão Não é ouro, não é prata, é muito amor pelo irmão Não é ouro pro irmão, nem plata e nem da essência Questão é de falar de atitude da vivência Enquanto que eu te provo e também eu trago rimas Não é questão de ouro, pergunta se gosto de imas Não é gosto de ouro, meu irmão, esse que é o distinto Você quer ajudar o próximo, não dá moeda pro mendigo E fazer assim, mano, faz é diferente Ajuda ele se erguer e poder caminhar em frente Caminhar em frente, tudo bem, esse que é o desgosto Você vê um mendigo e vai fora, cê não paga nem o almoço Então vai desse jeito, por isso que vai pro combate Se vê um na rua, olha, pegou seu oito Vai falar, vai comprar crack? Barulho pro primeiro round! Essa é a parada, família, começando com quem terminou Se tu achou que burgo, o MC foi superior Barulho, mão pra cima! Se tu achou o contrário, achou que foi WG Barulho, mão pra cima! Só pra marcar, WG! Burgo! Bem confuso, vou no Jurado, qualquer coisa volta aí Jurado, 3, 2, 1, vou no burgo Conta no WG Vou contar essa parada, vou pedir barulho de novo aí Rapidão Relaxa, Privet Calma Comecei por quem terminou Se tu achou que vulgo, MC, mas faz de verdade agora Bora votar a velha Vulgo, MC foi superior, barulho, mão pra cima! Se tu achou o contrário, achou que foi WG Barulho, mão pra cima! Tem mais WG, WG é 1 a 0 É você que vota na Aliada É isso Vai, ué, quer processar? Dois MCs vão cair no punk rock, o que vocês querem ver? SANTE! MOVIMENTO CULTURAL QUE ODE CHEGA INCOMODA O HIPPHOP É FODA O HIPPHOP É FODA! COMO É QUE CÊ CONVERSA? COMO É QUE CÊ CONVERSA? Você chamou heresia Sem Vergonha É igual crente que julga os cara que fuma maconha E agora que não treva É igual a falar na palavra Dui vem de usar em todas as ervas Não vem de usar em ervas Vem de falar brava, dão merdas Mesmo que ser compra essa moleque nem desprezo Então Oxi! Eu te falo, por isso cê é o mané Dependendo que não mate ninguém, cada um faz o que quiser Não mata aí ninguém, mas você é vacilão O que mata é o capitalismo pelos portos, meu irmão Desse jeito, então, é só pra você entender Se eu pudesse plantar maconha, eu vou te acompanhar É engraçado, eu tô descalço e você é o sem noção Olhei pro mar que é, tá pedindo escravidão Mesmo que cê me conversa, eu tô fudido E até amanhã, a China, lei de Taiwan Mas calma aí, meu mano, cê tá enganado Camarada, eu me envergonho da essência escravocata Faz esse meu, mano, aqui se pede arrego Memo, eu não sendo preto, eu salvo preto do mesmo jeito Barulho pra batalha! Terceiro! 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 Como tem esse terceiro round? Jurados, 3, 2, 1, terceiro round Terceiro round, terceiro lado, cada parê, pelo insisto, começa Essa é a parada, dá a vizinha, começa, família Ué, ué Vem com nós, família Ok, ok, ok Os monstros apareceu Os monstros apareceu A bagaça é nossa na batalha do museu Os monstros apareceu Os monstros apareceu A bagaça é nossa na batalha do museu O monstro apareceu Mas aqui veio reparar Eu sou um monstro louco mesmo E esse aqui é o S.A. Mas aqui meu mano pensa E aqui que é hilário Você veio pra assustar Mas vai parar lá no armário Yeah, bota pro armário Mesmo que cê fala Nunca tem salário Mãe que eu te falo Que cê é chato pra caralho E quando canta não tem vocabulário É, mano, então você entende Hoje por isso que você é pai E entende energito Não é grito de susto Energio é grito Platéia e batalha Mesmo conversa assim Hoje cê tem de moleque É babaca Seu grito deve ser Mas Porque quando rima A galera dá risada Olha meu mano Olha quem diria A energia que foi Nessa batalha Porque é de noite e dia Os monstros Que tá na correria Porque aqui do leque Todo mundo é função A energia que eles passam Aumenta meu coração E aumentou teu coração Pena que cê é o problema Conheci o coração Quebrei a ponte de safena Mesmo que quebra no beat Então Hoje cê não tá na pista E eu mato você com a ritmia Com o flow que é geologista Mas me mata com ritmia Mano, cê é cabaço Enquanto tá na minha batalha Você vai marcar um passo Mas desse jeito eu faço Pra ver que não tem média Você quer matar o coração Por matar sua traquete Batalha não é marca passo Quer rimar Marca o compasso Mesmo conversa molequinha Enquanto eu falo você Eu marco o despacho Mesmo que fala assim Né Mano, então vem no VS Pra China ou pros Estados Unidos Sedex ou Fidex Marca o despacho Mas não sabe o proceder Sai do meio Aí de acho Que eu vou matar você Mas desse jeito meu mano Insano Que é palavrão Mas eu vou bater o tambor Salve Deus do teu irmão Salve Deus do teu irmão Eu nunca entendi pra você Não tem informação Fala que é pra sair de... Tudo bem Vamos de volta a conversa Sabe que eu falo Que é só teu ofício Hoje eu tô na frente Eu saio da frente Bem-vindo Cai no precipício Vai, vai família Barulho pra botar Vai ser a parada família Começando porque ele terminou Você achou que VUGO MC Foi superior Barulho mão pra cima Tu achou o contrário Você achou que foi WG Barulho mão pra cima Pra afirmar WG VUGO VUGO Com você mais WG Juráss 3, 2, 1 VUGO 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 próxima parte